Nesse vídeo, um corte do nosso canal, eu vou te ensinar como lucrar até 12 mil reais fazendo rifas online. É um corte com os pontos mais importantes, então assista, que é bem resumido esse vídeo, e você vai aprender de fato como você vai escolher os produtos corretos e como você vai escalar o seu site até o nível de 12 mil reais por mês fazendo rifas na internet. Hoje nós temos mais de 2.700 clientes ganhando dinheiro fazendo rifas online, seguindo e utilizando da estrutura pronta que nós entregamos para ele. Lembrando que esse vídeo é um corte, mas aqui na descrição nós vamos deixar o link do vídeo completo e o link de algumas playlists do nosso canal, onde nós entregamos dicas prontas para você copiar, colar e já ganhar dinheiro no mercado de rifas online. Lembrando que para você começar o seu negócio de rifas online com a estrutura pronta que nós entregamos hoje, como os nossos mais de 2.700 clientes seguem, que é um site pronto para você fazer quantas rifas quiser, sem taxas, sem mensalidade. Um treinamento com mais de 9 módulos completos, onde a gente ensina absolutamente tudo sobre o mercado de rifas online. Tudo o que você precisa saber está dentro desse treinamento. Ainda 7 robôs de divulgação que divulgam a sua rifa para 18 a 50 mil pessoas por mês, a custo zero, são robôs que entregamos gratuitamente para você. E, além disso tudo, o nosso time de atendimento que te acompanha durante todo o processo, cara. Todas as dúvidas que você tiver, é só acionar o nosso time que eles te acompanham e te ajudam durante todo o processo para que você alcance os resultados ideais com o seu site de rifas online. Quer saber mais? Acesse o site que está aqui embaixo, rifando.net. Lá tem um botão que você vai clicar e falar com o nosso time no WhatsApp e sanar todas as dúvidas sobre esse fabuloso modelo de negócio que é o mercado de rifas online. Então, bora para o vídeo que você vai aprender agora detalhadamente como lucrar 12 mil reais por mês com rifas na internet. Então, eu vou te ensinar aqui qual que é a linha que você deve seguir para a escolha de produto. Então, assim, é muito interessante que você não bagunce o seu site, que você não crie diversas linhas diferentes. Aqui no nosso site, vou abrir aqui para você, no site modelo que a gente tem, nós colocamos aqui três tipos de rifas que são bem diferentes. Uma camisa de um time de futebol do Flamengo, aqui um celular e um Pix. Mas, isso é só para demonstração. Isso aqui não é uma linha interessante de você seguir. O ideal é que você defina uma linha de trabalho. Então, por exemplo, Fael, eu tenho que trabalhar só com um produto? Não, não é isso. Mas é uma linha. Por exemplo, você cria um site de fazer rifas de camisas de time de futebol. Não precisa ser só um, tá? Ah, pode ser só um? Vou fazer só do Corinthians? Só do São Paulo? Só do Flamengo? Pode. Agora, você quer fazer de vários clubes, de divulgar para torcedores do Brasil inteiro, de todos os clubes? Pode também. Ótimo. Segue uma linha. Ah não, dentro desse site, eu vou rifar camisas de time, eu vou rifar itens exclusivos de um time, brindes, etc. Beleza. Você está trabalhando com um público que gosta de esporte, que gosta de futebol. Ou seja, toda vez que você criar uma nova rifa dentro do seu site, você vai divulgar novamente, o site tem essa funcionalidade, eu vou até abrir aqui o painel administrativo para mostrar para vocês, o site tem essa funcionalidade, que quando você cria uma nova rifa, ele automaticamente dispara uma mensagem divulgando para todo mundo, que comprou ou que se cadastrou em uma rifa anterior. Então, isso faz, aqui ó, vou vir aqui no menu e-mails, e tem esse menu, nova rifa, e o SMS também faz isso. Então, quando você cria uma rifa nova, tá, o site dispara um comunicado para todo mundo, ok? Divulgando, ó, agora criamos uma rifa tal, entra aqui e compra o seu bilhete. Então, é interessante que o seu produto siga uma linha, senão você cria hoje uma rifa de uma moto, amanhã de uma bicicleta, depois de amanhã de um celular, então, não quer dizer que aquelas pessoas vão se interessar sempre por essa linha de produto. Então, é interessante que no início, você tem uma estratégia pré-definida de uma linha de produto que você vai trabalhar. Por exemplo, ah, eu vou trabalhar com produtos para cozinha, voltado para o público feminino. Ótimo, beleza. Então, opa, escrevi errado aqui. Então, ah, hoje eu vou rifar uma airfryer. Lembrando que tem vídeo aqui, nosso, ensinando como faturar 1.500 reais com a rifa de uma airfryer. Ah, amanhã eu vou rifar um kit de faqueiro, sei lá, de prato. Ah, depois de amanhã eu vou rifar um multiprocessador. Beleza. Você entende que toda vez que você criar uma rifa nova, as pessoas que estão cadastradas no seu site, tem o mesmo interesse aqui. Ah, eu vou criar um site que é só rifa de celular, de eletrônico. Você pode colocar celular, uma, como é que chama? Aquela caixinha lá, como é que chama aquela caixinha da Amazon lá? Alexa. Aí você vai colocar um Smash Watch, enfim, você vai colocar produtos da mesma linha. Aí, cara, você segue essa linha. Se você cada vez no seu site colocar um produto diferente, dificilmente você vai conseguir reaproveitar o público. Então, antes de começar, é interessantíssimo que você defina uma linha de trabalho do seu site. Ah, eu vou fazer rifas de PIX e eletrônicos. Beleza. Né? PIX é dinheiro, todo mundo quer. Você pode sempre jogar ele no meio de alguma outra linha de produto. Agora, você fazer um dia de um celular, outro dia de itens de cozinha, outro dia de uma camisa em um time de futebol, fica muito bagunçado. Dá pra fazer? Dá. Porém, toda vez que você começar uma nova rifa, você tem que, de novo, iniciar o processo de divulgação. Segundo ponto, é a escada de crescimento do seu faturamento. Então, você tem que ter uma linha, você tem que entender que é o seguinte, você vai fazer a sua primeira rifa pra lucrar 12 mil reais? Cara, de jeito nenhum. Você não pode fazer isso. A não ser que você entenda que o processo vai ser mais pesado, mais difícil e mais complicado. Dá pra fazer? Dá. Mas o que eu vou te ensinar aqui é uma escada de crescimento. Pra isso, o que você vai fazer? Você vai abrir aí nossa calculadora, tá? rifando.net barra lucros, traço rifa. Quem já assiste os nossos vídeos, tá cansado de me ver falando sobre ela, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, lembrando aqui que essa é uma calculadora gratuita que nós criamos, que te auxilia, te guia no processo de definição de qual estratégia que você vai aplicar da sua rifa. Então, aqui, nessa calculadora, você insere informações básicas como o valor do prêmio, verba de anúncio, se você for fazer anúncio, quanto você quer lucrar e qual que é a sua meta de vendas. Quando você insere todas essas informações aqui, você automaticamente, a calculadora te dá qual é a sua meta de vendas, quanto você tem que vender e gera os números, as sugestões de números de bilhetes aqui pra você, tá? Então, ela gera isso tudo automaticamente. Lembrando que hoje, somos o maior canal de rifas online do Brasil, então aqui no nosso canal tem mais de 130 vídeos, estamos batendo a meta de 10 mil inscritos, é muito conteúdo, rico pra você aprender sobre esse mercado, então não deixe de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo, dica nova pra você, beleza? Então, vamos voltar aqui na linha, onde você tem que trabalhar com uma linha de crescimento, o seu lucro, ele tem que ser crescente, então você começa com lucros menores. Então, o que que é mais interessante aqui? Você trabalha no seguinte, no primeiro mês, você trabalha com uma margem de lucro menor, você trabalha com uma margem de lucro de 2 mil reais, no terceiro mês, no segundo mês, desculpa, você já pode trabalhar com uma margem de lucro aí, de 4 mil reais, beleza? no terceiro mês, no terceiro mês, você já trabalha na margem de lucro na casa dos 8 mil reais, e a partir do 4 mês, você consegue entrar nessa linha dos 12 mil reais mensais. agora, como assim, Rafael? Por que essa estratégia? Tá? E por que que eu devo seguir isso e não tentar diretamente aqui? Deixa eu te explicar. O primeiro ponto é o seguinte, ponto 1, depoimentos, depoimentos, barra, prova social. Gente, se eu escrever alguma coisa aqui errada no bloco de notas, releve aí, porque eu tô falando, escrevendo e mostrando o site ao mesmo tempo. Então, qual que é a ideia? Quando você cria rifas, tá? Mais rápidas, ou seja, você vai trabalhar com lucro bem menor, e você vai criar rifas de giro rápido, você consegue ter mais depoimentos, você consegue ter mais pessoas que já ganharam no seu site, que podem gravar um vídeo pra você, tirar uma foto, mandar pra você colocar no site. No seu site, assim que você fecha uma rifa, ele abre um campo aqui embaixo, logo abaixo dos bilhetes, em todas as páginas, que ficam os depoimentos dos clientes, isso é automático, tá? O site já abre, você só coloca lá o vídeo, a foto, e ele abre aqui, qual foi a rifa e quem foi o ganhador. Ele vai abrindo essas escalas aqui, dos depoimentos vão ficando aqui embaixo. O que que acontece? Quando você tem mais depoimentos, você gera mais credibilidade, as pessoas compram mais facilmente de você. Então, o primeiro ponto é depoimentos, e o segundo é base de lead. O que que é lead, Rafael? Leads são cadastros. Então, concorda comigo? Se você fechou uma rifa, no valor de R$ 2.000, eu até sugiro que você faça o seguinte, aqui, ao invés de você fechar uma com R$ 2.000, você pode fechar 4 com R$ 500 de lucro. Fecha uma rapidamente, fecha outra. Nós temos alguns vídeos, eu vou deixar aqui na descrição, te ensinando a lucrar R$ 500, rifas com giro rápido de R$ 25, R$ 50 bilhetes e até R$ 100 bilhetes, você pode girar rapidamente a rifa, e faturar um bom dinheiro também, tá? Aqui na de R$ 4.000, você pode fazer também 4 rifas, com lucro de R$ 1.000 cada uma. Então, entenda que, você fazer aqui, 4 rifas de R$ 500, é muito melhor do que uma de R$ 2.000, por quê? Você já tem aqui, 4 depoimentos, 4 pessoas, gravando um vídeo, falando que ganhou uma rifa no seu site. Então, você diminui seu lucro por rifa, fecha mais rifas, e consequentemente, você tem mais depoimentos. Aqui, mesma coisa. Então, só nessas duas primeiras etapas aqui, em dois meses, você vai ter 8 ganhadores no seu site, mostrando que já ganharam, que o site é confiável, que as pessoas podem comprar. Isso gera uma credibilidade absurda, tá? Ao mesmo tempo, você gera uma base de lead muito grande. Por quê? O que é base de lead, Rafael? Deixa eu voltar aqui para o site, para mostrar para vocês. Toda vez que alguém compra uma rifa no seu site, tem aqui o menu pedidos, mostra todas as compras, essa pessoa faz um cadastro, ela coloca lá nome, e-mail e WhatsApp, ou só nome e WhatsApp. Aquilo fica armazenado. Toda vez que você cria uma rifa nova, o sistema comunica a todo mundo. Então, vamos imaginar aqui, que no começo, você criou aqui uma rifa nesse primeiro mês, e você gerou aqui, sei lá, 200 cadastros, beleza? Na segunda, você gerou 400 cadastros, pessoas, né? E eu vou te ensinar aqui também, como que você utilizaria a estratégia de divulgação, beleza? Para você chegar nisso. Fica nesse vídeo, que esse vídeo é muito importante. Então, e aqui embaixo, você utilizaria, você teria aqui, mais, sei lá, 500 cadastros. Está vendo o crescimento? Estou falando de mais 500, tá? Então, você teve 200 aqui, 400 aqui, 600, aqui mais 500, 1.100. Nesse fechamento, você tem 1.100 pessoas, que já depositaram uma confiança no seu site, compraram um bilhete, se cadastraram, estão muito mais fáceis de você vender novos bilhetes. Então, imagina que essa rifa aqui de 12 mil no quarto mês, você crie duas rifas de 6 mil, 6 mil de faturamento, onde cada uma delas aqui, você trabalha com, por exemplo, 300 bilhetes, 300 números. Ou seja, você vai continuar prospectando pessoas novas, com a divulgação que eu vou te ensinar aqui, mas você já tem 1.100 pessoas, que já deram voto de confiança, que já acreditam mais em você, que podem facilmente aqui, então, comprar mais bilhetes da sua rifa. Entendeu a jogada? Então, você faz uma escada de crescimento. Por isso que você não pode pensar em uma única rifa. Se você começar com rifas extremamente menores, é muito mais interessante. Então, aqui, por exemplo, você começa com a rifa do lucro de R$500, e no valor do prêmio, você coloca um prêmio interessante aqui também de R$500. Você pode fechar aqui rifas de 100 bilhetes de R$10, ou de 50 bilhetes de R$20. Quanto menor a quantidade de bilhetes, mais chances a pessoa tem de ganhar, e mais fácil de você fechar rapidamente. Então, isso é muito importante para você gerar esse crescimento dentro do seu site. Então, a linha base de bilhetes, nas rifas do primeiro mês, você tem uma margem de lucro um pouco menor, você vai lucrar pouco, prêmios mais baratos. O que você faz? Você trabalha aqui com 50 a 100 bilhetes. Por quê? Você está começando. Você está começando agora. No segundo mês, você já pode trabalhar aqui com uma margem de 200 a 300 bilhetes. Sem problema nenhum. No terceiro mês, você pode ir aumentando. Você pode trabalhar de 400 a 500 bilhetes. Por quê? Como eu já disse, no começo você tem poucos cadastros. Você tem pouco depoimento, você tem pouco cadastro. Quando você vai passando de um mês para o outro, a sua base vai crescendo. Então, você pode aumentar a margem, a quantidade de bilhetes, e consequentemente aumentar o seu lucro também no negócio. Então, viu como é interessante essa linha? E por isso... E por isso...